A gente tem falado muito dos aumentos dos números da Covid no nosso estado. E a gente vai trazer aqui os números oficiais na Paraíba. Ontem foram registrados 608 novos casos, tá? Só João Pessoa teve 327 contaminados ainda no boletim. Mas 5 mortes, infelizmente, confirmadas. As vítimas tinham idade entre 29 e 81 anos. E, neste momento, a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o estado é de 40%. Diante desse aumento no número de casos, o secretário-executivo da Saúde, o Daniel Beltrano, fez um alerta à população. Nos últimos 15 dias, dados analisados pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Laboratório de Síndromes Respiratórias da UFPB, uma ação em parceria dessas duas instituições, tem mostrado que essa transmissibilidade assumiu uma tendência de crescimento, voltando a ter uma tendência acima de 1, chegando até números no seu limite superior de análise de 1,3 em João Pessoa. Essa questão é preocupante porque, junto desta tendência que temos observado de crescimento da ocupação dos leitos de terapia intensiva de adultos, demonstra que nós temos um potencial do aquecimento para crescimento de número de casos, ainda maior crescimento de número de internações e, depois, suas consequências como número de óbitos. Por isso, agora é tempo de lembrar que toda medida de reforço das prevenções, uso constante de máscaras, lavagem de mãos e manutenção do distanciamento social nos ajudará a atravessar esse caminho até a vacina. Todo esforço agora vale a pena. Não precisamos viver o que Estados Unidos e Europa e São Paulo já começam a vivenciar no momento. Depende de todos e de cada um de nós. Mas, é claro, como sempre, vamos juntos em mais esse esforço. Use máscaras, lave as mãos e mantenha o distanciamento social. Penso num cara sério e correto, esse aí, esse Daniel Beltrano. A gente sente verdade nas palavras dele. E nós precisamos, sim, tomar esse cuidado, ouvir o alerta que o Daniel nos dá. Porque, sinceramente, a pandemia não acabou. Nós temos, sim, que nos proteger e proteger quem a gente ama. E continuamos acompanhando a denúncia de falta de teste. Todo mundo está reclamando que não tem teste em lugar nenhum, aqui em João Pessoa. Que vai em um posto de saúde e que não encontra. Só que nós conversamos com o secretário de saúde, com a da Berta Fugêncio, e ele vai nos contar o que é que está acontecendo. No município de João Pessoa, a Secretaria Municipal de Saúde não tem conhecimento disso. Não é a primeira vez que o CRM faz isso. Ele visita os serviços de saúde de maneira geral e ele não encaminha esses relatórios para conhecimento. É uma prática não muito recomendável. Hoje nós temos uma quantidade de testes rápidos, que dá tranquilo para essa semana e para a próxima semana. E nós estamos adquirindo amanhã 80 mil. E, suave, temos a vontade. Portanto, é esse o quadro geral que nos apresenta hoje, aqui na cidade de João Pessoa. E o Conselho Regional de Medicina da Paraíba interditou ontem, eticamente, os médicos que atuam... E o Conselho Regional de Saúde não tem conhecimento disso.